E agora vou despencar este cacho de banana para botar para amadurecer E as galinhas tá tudo aqui, é o pitbull aqui ó, isso é pitbull, elas tudo aqui, umas aqui e a outra tá ali presa ali Ali tem um cachorro que tava comendo e teve que prender e as outras estão aqui Lá é a casa delas, aí aqui ó, então aqui, aqui vou despencar este cacho de banana Aqui tirei ele da lei, tem mais cacho de banana aí ainda espalhado Estou aqui debaixo de pé de manga E aí é o chefão do terreiro aí ó E aqui as outras que tá aqui dentro Estes daqui são tudo frango, estão tudo preso aqui ó Estão fugindo demais, esse aqui é um predês aí ó Estão fugindo demais e aí tá tudo preso aqui dentro E os outros estão aqui me aberando Agora vou despencar este cacho de banana ali e botar para amadurecer Tirando ali ó, tem mais três cachos novinhos Ó a serra lá como está, coisa linda, nossa natureza Ali outro pé de banana também, pão Pois é, isso aí, mostrando para vocês aí Nossa criação de galinha, caixa de banana, mostrando a natureza A gente tem que ver coisas boas Que é a natureza para agradar a mente de todos Pois é isso aí ó Tira gosto aqui ó, que não falta aí ó, que é tira gosto aí ó Ó, tem ali dentro, tem tira gosto Ali tem, as outras estão espalhadas aí pra baixo Aqui debaixo de um pé de manga Ali em cima tem O que não falta é tira gosto O que não falta é tira gosto aqui ó, que é tira gosto aqui ó O que não falta é tira gosto aqui ó, que é tira gosto aqui ó O que não falta é tira gosto aqui ó, que é tira gosto aqui ó